Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Obra e que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje pessoal vou compartilhar com vocês o pão assado recheado. O recheio deixa o seu gosto, pode se fazer de frango, calabresa, o que você preferir. Eu vou ensinar a fazer com mussarela e salame, isso mesmo, muito bom. Essa massa é maravilhosa, gente, vocês vão gostar, acompanha aí, tenho certeza que você vai querer fazer também. Desde já, se gostou da dica, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é o meu inscrito, eu preciso de você também. Se inscreva no canal, me ajude, divulgue aí a um amigo, compartilhe, eu agradeço, tá gente. E vamos à nossa receita. Nós vamos precisar um ovo, uma colher das de sopa e meia de açúcar, uma colher de sopa de margarina, não precisa ser tão cheia, uma colher das de chá cheia de sal, uma colher de sopa de fermento para pão, 100 ml de leite, 100 ml de água, duas xícaras e meia de trigo. Primeiramente, você vai juntar a água e o leite em uma xícara. Vai levar ao micro-ondas aproximadamente um minuto. Aqui, pessoal, em uma vasilha, eu estou usando aqui uma bacia de plástico, você pode usar a bacia que você preferir, tá gente. A minha margarina está gelada, não tem problema, pode usar a gelada também, e não muda nada. A gente vai colocar o leite, que a gente aqueceu por um minuto, para ficar morninho. Cuidado, tá gente, porque se passar disso, pode queimar o fermento. Agora a gente coloca o açúcar. Aquela pitadinha de sal. Com todos os ingredientes aqui, faltando o fermento e o trigo, agora a gente vai colocar o fermento. Dissolveu um pouco o fermento, agora você vai começar a colocar o trigo aos poucos. Coloquei uma xícara e meia até agora. Você vê que começa a soltar, ó. A gente começa a mexer, ela solta do fundo, ó. É a hora que você tem que ir pondo o trigo bem devagarzinho, aos pouquinhos. Agora a gente vai sovar com a mão. Não precisa sovar muito essa massa, não. O segredo dela é você deixar ela bem macia. No sentido de colocar menos trigo, tá gente, ó. Ela está agarrando, se você pegar na mão, ela agarra. Agora a gente vai polvilhar ela aqui, porque ela soltou da bacia, como vocês viram. E vamos deixar ela descansar, reforçando a dica que eu sempre dou pra vocês. Colocar aqui no fundo de uma panela uma água morninha, suportável ao dedo, para que a sua massa cresça mais rápido, tá gente? Sempre passa essa dica, porque ela é muito boa. Aqui, pessoal, aqui está o salame, aquele salame campeiro, tá? Aquele que vem lá da roça, muito bom. E a mussarela. Gente, também eu vou usar um pouquinho de orégano. Esse é o recheio que eu vou fazer, tá gente? Eu pico pequenininho, desfio o salame. Aqui eu tenho 180 gramas de salame e 200 gramas de mussarela. Aqui, pessoal, a nossa massa já dobrou de volume. Isso foi rapidinho, gente. Não levou nem uma horinha. Agora, gente, com o auxílio do pau do macarrão, a gente vai... Eu virei ela, gente, assim, ó. Uma vez, duas. Fui com a mão aqui, só pra tirar o excesso do crescimento. E agora a parte, gente, mais lisinha é a parte que a gente deixa para baixo. Aqui vai ficar na mesa, tá gente? Você vai espichar ela até a espessura mais fina possível, tá gente? Quanto mais aberta ela tiver, mais recheio ela vai nessa massa. Aqui, pessoal, espichei bem. Agora é a hora que você vai ver o tamanho da forma que você vai usar, tá gente? Eu vou usar aqui a de bolo, tá gente? Que eu vou fazer um pão comprido. Já é o suficiente o que eu espichei. Eu vou soltar devagarzinho, ver se não agarrou na mesa. Agora é a hora que você vai espalhar o recheio, gente. Vai pôr o seu recheio ali, bem distribuído. Por toda a massa. Se você for fazer de frango ali, esse recheio tem que estar frio, tá gente? Agora sim, é a hora que a gente vai enrolar. Eu vou enrolar daqui pra lá, tá gente? Aqui, pessoal, a parte, o final você deixa para baixo, tá gente? A forma. Coloca sobre o meio. Agora aqui eu vou pincelar uma gema de ovo. Vou pegar ali e já continuamos. A gema de ovo eu tirei a pele, coloquei uma colher rasa das de sopa de água e uma pitadinha de sal. Eu gosto de fazer assim, que ela fica melhor para você espalhar ela. Agora eu vou usar um pouquinho de queijo ralado aqui por cima, gente. Aqui, pessoal, agora eu coloquei ele no forno, desligado, somente para ele ficar aqui e já ir crescendo, que é um lugar mais quentinho. e vamos aguardar ele crescer. Eu passo para vocês depois direitinho o tempo do forno. Aqui, pessoal, o meu levou 45 minutos para crescer. Ele vai crescer ainda mais com o calor do forno. Você eleva a forma e você sente que ela está mais leve, tá gente? Essa é uma das dicas para saber que o seu pão ali já cresceu. Então a gente vai ligar esse forno em 180 graus, tá gente? Por aproximadamente aí 50 minutos. Depois eu passo direitinho o tempo que levou para assar. Vamos aguardar. Aqui, pessoal, olha como ficou bonito e grande o nosso pão, gente. Eu coloquei sobre um prato que não é uma base reta e acabou ali dobrando. Mas está lindo, cheiroso, gente. Olha ali, chegou a abrir até o queijo ali, ó. A gente vai cortar que ele está quentinho e experimentar essa delícia. Aqui, pessoal, eu vou abrir ele sobre o meio. Aqui. Gente, está quente. Só vou tentar aqui. Olha esse pão, gente. Está vendo? Hum! É tentador isso, hein, gente? Olha que ele quebrou, que ele dobrou ali, gente. Olha só. Bom demais, gente. Faz aí essa massa. Essa massa é maravilhosa. A gente escolhe o recheio de sua preferência e faz. Tenho certeza que você vai gostar. Compartilhe aí qual tipo de recheio que você usou. Olha aí, gente. Agora a gente vai experimentar. Hum! Gente, tudo de bom. Fica as camadas, gente, ó. Do recheio da massa junto, ó. Muito, muito bom. Cuidado para você não cortar ele muito quente que a gente acaba ali apertando a massa como eu fiz agora. Mas está bem assadinho. Aliás, esqueci de falar o tempo para vocês. O meu levou 40 minutos para assar, tá, gente? Coloquei mais uns dois minutinhos para dar essa corzinha. Deu exatamente 40 minutos. Então, pessoal, garanto para vocês ficou uma delícia. Essa massa mesmo é muito macia, saborosa. Combina com todo tipo de recheio. Fica aí a dica. Se gostou dela, não esqueça de deixar o seu like. Como eu já falei, isso contribui para que o canal cresça, tá, gente? Agradeço desde já. Se está vendo esse vídeo e também não é o meu inscrito, eu preciso de você também para continuar. Se inscreva no canal, gente. Não esqueça de ativar o sininho aí das notificações para receber as novidades do canal. Venha fazer parte da família mãe para toda obra. Agradeço a todos, tá, gente? Se fizer essa receita ou qualquer outra do canal, não se esqueça de me marcar lá no Instagram e me sigam lá também. Preciso de vocês lá também. Agradeço também. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho